Fala galera, aqui é o Robicino, galera, primeiramente eu vou ter servido a todo mundo Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma nova série que eu vou colocar no canal, tá ligado? Esse aqui é o Please Donation, pra que você faz donation pras outras pessoas Eu vou fazendo um sistema, cara, que as melhores mensagens que estiverem nas placas da galera Eu vou fazer o donate, a maioria das galera é pedindo capacete, pedindo roupa e tudo mais Pra quem não sabe, galera, esse servidor funciona assim Qualquer um pode colocar a sua barraca aqui em volta, você coloca a sua barraquinha aqui Eu vou tentar ler a maioria que tá aqui pra fazer os donations Aí depois de uma semana, acaba caindo na sua conta do Roblox Então vamos lá, vamos começar por esse inicial aqui Lembrando, se curtir a série, deixa aquele like Eu não uso tanto os meus Robux, tá ligado? Eu uso mais quando eu for comprar alguns personagens, quando é Rainbow Friends ou The Guardian of Bambam E isso aqui eu achei interessante pra caramba, eu vou começar por aqui, ó Aqui tem os donations ao vivo, que isso? Olha que legal, mano Aqui passa os donations, aqui o top donation E aqui o superior, quem já doou mais Caramba, o cara doou 200 milhões? Cara, se eu... Vamos lá, o cara tá falando comigo aqui, mano Please, cara O cara mandou um please, cara Calma aí, vou ler as mensagens Esses aqui é o que você pode pegar, galera Talvez você pode vir aqui e fazer a sua barraca, não é reclamado Vamos ver Deixa eu mandar, vou te mandar pra ele aqui Eu vou ler as placas Ó, vamos lá Nada, nada, nada Aqui Esses que tá em inglês eu não vou fazer nada, galera Vou deixar, vou passar, tá ligado? Vou deixar só os que tá em português mesmo Ajuda o MNJP aí, por favor Qualquer quantia É esse cara aqui, né? Que tá dançando Deixa eu ver, eu vou fazer um teste, galera Vou ver como que é, ó Aqui Eu clico Aí eu dou... Seguir Ok Nossa, que da horinha, mano Olha que louco Ganhou uma bad ainda Ah, é o cara que tá aqui mesmo Deixa eu mandar um e aí pra ele E aí Valeu, muito obrigado Estamos aí, cara, pra isso Vamos continuar aqui, ó Esse aqui só colocou que ele precisava de 100 Robux, né? Deixa eu dar arma 10 pra ele aqui Só tem de 10 dele aqui, na verdade Aqui Joe Hey, Joe Vamos ver Vou mandar 10, não Falou que eu mandei 5? Aí, mais 10 Será que ele aumenta ali na hora? Não, não aumenta É, quanta coisa Esse aqui deve ser por semana também Deixa eu ver Esses aqui que é muito firulado, galera Eu não acho muito legal, não, mano Tem como você comprar, na verdade Até dá, depende da mensagem do cara, tá vendo? Tem como você comprar a sua parte da barraca aqui Pra você colocar nessa parte Deixa eu vir pra cá Esse aqui não tem mensagem Ô, gente Pra ele me doar algum Robux Ficaria agradecido É esse cara aqui? Deixa eu ver É ele mesmo Vamos armar 50 pra ele 50 e 35 é dele, galera Então tem uma parte do Robux ainda Acho que é o que tá falando isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Ali recebe 35, tá vendo? Então se eu doar 50 Ele ganha de 35 Era só 10 O que? Não entendi Ele tava com outro cara, né? Deixa eu vir pra cá Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui não Please doe É, esse aqui tá muito diretão É, esse aqui tá muito... Ó, eu tava tipo o Uno, né? É que legal Por favor, quem pode me dar 50 Robux Para eu comprar um capacete do Coruja Mas não tem mais o Neish Acho que conseguiu completar já Porque não tem mais nada aqui Ah, já conseguiu Esse aqui nada Esse aqui tem uma hashtag E esse aqui não Deixa eu ver Tem outras áreas aqui? Tem um bagulho de corrida aqui atrás, né? Ah, não Esse aqui é um... Tipo um prêmio, tá ligado? Aqui não tem mais nada, galera O resto é... Deixa eu ver Eu dei a volta inteira? Dei a volta inteira Deixa eu entrar em outro servidor aqui agora Ai, galera, voltei aqui e achei outro servidor Deixa eu começar pela parte da placa ali E nós vamos fazer na volta inteirinha Ó, os donation ali Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver Please donation não Tá Dormindo Sleeping, dormindo Tá Não entendi Aqui ele tá só dormindo, né? Tá Esse aqui precisa de 400 AFK Me dou pra eu poder comprar pão Dá 20 então pra ela Oxe, 20 então dá 22 pra ela? Como? Deixa eu ver Ah, uma camiseta, mano Deixa eu ver Ela tá ali atrás? É esse aqui? É ela mesmo TKM Só que ela tá AFK Ah, ele pulou ali agora, tá vendo? Pra eu comprar pão E cadê o pão? Tem pão aqui, pô Tem só um... Um... Um pote de mel Deixa eu ver aqui Poderia me doar vendo... Jogadores de futebol O quê? Deixa eu armar Quarentão Ó Aqui aparece, ó É Hakimi Vamos lá Só o... Só vou fazer com os BRs malucão aqui Vamos ver Foi? Quarentão Cadê? Ele tá aqui Ele tá incrédulo Obrigado De nada Pra... Gente, querido O quê? Gente, por favor Ué O cara tá fora da barraca aqui O cara não tá na barraca Ou é esse aqui? Não É cozy Sei lá o quê Deixa eu continuar pra cá É... Gringo Não Me ajuda Meu cachorro Você tá passando... Nossa, que pesado, mano Que pesadão Vou armar 150 pra ele Meu cachorro tá passando por fora É complicado Messi Receba Esse aqui qual é? Mongói de brabo Ei E o cara caiu no chão E o cara bugou Ele não tá nem reagindo Ele tá aqui, ó Parado aqui Olha a minha cara E aí, cara Depois ele vai ver isso Vamos pra lá Minha meta é... Ou... Rebuxo Se você quiser ajuda aí Eu agradeço Ema A Ema tá aqui do lado A Ema tá aqui E aí, Ema Deixa eu clicar aqui Ok Obrigado Ong 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 E aí Gastei 188 Por enquanto, galera Deixa eu ver Só... Esse aqui É esse aqui? Se me ajudar Posso fazer desafios No mapa Ele colocou pouco Aqui ainda, mano Desafios? Vamos ver Ele vai reagir? Ih, tá Ele tá vivo Ele pulou Então ele tá aqui ainda E aí, cara? Ih, não Ele tá de boa Vamos lá Esse aqui não Ajuda-me a comprar O Brock Rave Premium E nem sei quanto que é isso Calma aí Opa, peraí Tirei aqui O máximo que ela colocou É 20 Robux O que é Brock Rave Premium? Não sei o que é isso É a cara Do senhor careca ali, mano Calvão Deixa eu ver Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá sem rosto? Ah, não É uma máscara Tanks Deixa eu continuar aqui Me doa Robux aí Bom, o cara colocou um Ah, ele vai Com um ele recebe cinco? Olha que diferentão Vamos lá Ele devia ter colocado mais nesse negócio Vamos ver se ele vai reagir Ou ele vai ficar paradão Olha a minha cara Esse vendedor parece ser mesmo maluco, hein? Olha a cara dele Aí tá, vai ficar Esse aqui não tem nada E acabou Acabou, galera Vamos entrar no outro server Aí, galera Entrei aqui em outro Vamos começar de novo Vamos olhar pra trás Vamos ver Tem uma mensagem muito gigantesca aqui, mano Poxa, o que é que eu li? Olha o cara tá ali em cima Deixa eu ver Please donation Canto meme Mas cadê esse cara aqui? Mano, esse cara tem que tá na barraca Esse aqui, quem que é? CR7 Oi Oi Peraí, deixa eu mandar mensagem pra ela Oi Daqui a pouco eu vou chegar na sua plaquinha É, balo 22045010, tá? Esse aqui não Esse aqui não tá aqui Não, não tá aqui Selling Brazilian Food Ó, esse aqui é legalzinho Mas não tá aqui Alguém pode me ajudar a ganhar Robux? É meu sonho Deixa eu armar o Rick Ah, o Rick, mano Deixa eu armar um cincão pra ele aqui É o único que tem dele aqui, na verdade Deixa eu ver Aê Ele conseguiu 11 já Nossa, do nada você começa a olhar os negócios aqui que chega um monte de gente Ah, português Sei lá o que Ter Robux Se puder me ajudar Muito obrigado Eu vou tentar armar, galera As pessoas que estão na barraca, tá ligado? Deixa eu ver Isa 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 Essa aqui é a Isa Isa é daqui, né? Vamos lá Vamos armar a Isa Tem uns Embaixo sempre aparece o tanto que você vai ganhar, né? O tanto que você já tem, na verdade, ó Ó, 36 Isa tem 36 E aí, Isa? Falou Isa Vamos embora Vamos ao próximo Ahn Ó, esse aqui é brasileiro Só que não tá aqui Se comprar qualquer coisa E aparecer no chat Eu demo Vou Te dar O triplo que comprou Quê? Qual é o nome? Demon Esse aqui não é o Demon Esse aqui Esse aqui é um Digimon, mano Olha que da hora Sou pobre O cara me doou Sou pobre Esse aqui não Esse aqui quem que é? Demon Demon não tá aqui, né? Não tem nenhum Demon aqui em volta Não Deixa eu ver esse aqui Quem me doar Eu vou Ih, tá, bicho Agora que eu ia ver O cara sumiu Ah, o CR7 aqui Ah, esse aqui não tem texto Deixa eu ver aqui Olá Se você me doar Eu agradeço muito Se você me doar Qualquer quantia Esse quantia Vai ser total De volta Que eu vou dar Aqui? Ah, tá Então de volta Que você vai dar no mapa? Outra então Esse aqui é qual? Esse aqui é o Fantasma? Quem é o Fantasma? Ah, o Fantasma aqui, ó Vai, 30 voltas no mapa 30 voltas no mapa Deixa eu mandar pra ele aqui 30 Volta No mapa Ele vai andar mesmo Ah, tá Deixa ele andando lá Deixa eu gravar isso aqui Depois eu volto aqui Na hora que ele parar Da volta Eu vou dar mais Ah Deixa eu ver Esse aqui tá aqui do lado Ele pediu Então tudo bem Tem que colocar Alguns negócios aqui Algum desafio Tá ligado? Aqui Pronto Quarentinha pra você Dá a volta no mapa também Mentira Ele não vai dar a volta no mapa Você aí por causa do outro Tinha falado isso, né? De nada Deixa eu ver Você aqui é gringo? É gringo Você tá pulando Tem maluco É gringo Esse aqui também Cada doação Um copo d'água Vai beber um copo d'água Cada doação? Então toma 50 É ruim que não vai dar pra ver Ele bebendo água, né? Nazuka 8601 Vamos ver Ele tá aqui? Ele tá incrédulo? Ele tá pulando? Ele tá lagado? Ele tá tudo junto aqui Tá lagado Tá incrédulo? Tá andando bugado? A internet dele tá indo e voltando? É É É Vamos continuar Deixa eu ver aqui Esse aqui tá em inglês Quem me doar é a pessoa mais linda do mundo Opa Então toma 10 Então É o máximo que você colocou aqui, na verdade Vamos lá Toma 10 Como que é o nome? Lindo... Que que é? Ah, é esse aqui, ó Eu tava vendo o nome aqui Pensando que era esse cara aqui Mas esse cara aqui mesmo Obrigado de nada Essa aqui tem um coração Só que eu não sei se é BR ou não Deixa eu dar... Vou dar... Vou dar 600 Porque não tá em... Por isso que tem português E não dá pra saber o que ela quer Mas toma Ah, aparece no chat Quando eu dou pra alguém Agora que eu vi A mena tá rezando aqui, ó E ela tá desconfiada Vamos ver Nada? Não, não vai mexer Ah, oi Gente, você pode me ajudar Dando do... Não entendi Muito bem o que ele falou ali Nossa, milzão Um milhão Mas não tem tudo isso, mano Pegar aqui pra conseguir dividir Por mais pessoas, galera Eu tento você pegar o máximo daqui Tá ligado? E aí, cara? É o batata? Batata frita E aí, batata frita? Batata frita? Batata frita não tá online, galera Ih, acabou Vamos pro server Aí, galera Voltei Vamos lá Vou continuar aqui Olha, dá pra sair no banquinho Deixa eu ver aqui Esse aqui tá normal Tá? Tá sem dono Vamos chegar pra lá Ali o cara colocou 5 Só que daí não tem Não tem nada pra dar donation Deixa eu ver Bem-venido Olha o cara colocou na cama Robux igual salto Então você tem o tanto salto Que ele vai dar? Então toma 30 É um passarinho, mano Calma aí 30 E aí, meu parceiro Começa a pular Ele tá pulando mesmo Eu pensei que ele ia dar mortal, pô Pensei que ele ia ser uma animação Ah, você deu 10 pulos, fi Falta mais uns 20 ainda Laga a mão seu ladrão Graças A gente vai ir pro próximo É, faltou um monte de pulos aí, meu parceiro Foi 30 Ah, não Esse aqui tá em inglês Em inglês Save for Robux Não Quando eu passo Disse lá no navio Gosto sempre Porque eu tô É, esse aqui Aquele cara ali atrás É Ele cantou um funk ali, galera Tá Toma 50 Hippie, André e Marco Ele tá pulando, linda Agora que ele Ei, Marco Será que ele tá fazendo o pulo também? Na verdade, não Ó, ele tá com 58 agora Graças, Abicinto Cadê o cara? Ali atrás ali Ah, o Pato Agora que eu vi o Pato Perdido, faltou um monte de pulo aí, Pato Lega a mão Esse aqui vai ficar pulando até amanhã Deve ter que colocar no automático Deixa eu ver Ahn Me ajudem Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui, essa aqui Uma macenzão pra ela Até agora eu não doei 100 100, peraí 100 é pra ganhar 50 E 30 é pra ganhar quanto? 27 Então não compensa mandar 100 Se ela vai ganhar só 50 Se eu mandar 60 Ela vai ganhar 40 54 Tá, não compensa mandar 100 Então Ó, o cara colocou uma placa na minha cara Deixa eu mandar pra ela Gogeta barata Vamos ver se foi Ela tá com 114 Cadê a placa? Coloca a placa aí, meu parceiro Graças Ah, entrou no negócio espanhol agora? Coloca a placa Ah, onde vai colocar a placa? Canciones grátis Pongo? O que que é pongo? Não entendi isso aqui Halloween 1K A menina vendendo sorvete aqui Esse aqui não tem nada Esse aqui não tem nada Vamos próximo, galera Aí, eu voltei aqui Bora lá Vamos lá Vamos começar atrás aqui Vamos passando Essas aqui do começo Eu sempre tá 100, mano Mas eu sempre passo por aqui, ó Ó, tem um cara aqui Mas não tem placa E não tem donation nem nada Deixa eu vir pra cá Por favor, me ajude Me ajude comparando Comparando o quê? DFF O cara não tá aqui, né? Não Por favor, alguém me robux Eu sou pobre pelo menos Um pouco É, mas ele não colocou a plaquinha aqui, pô Tem que colocar a plaquinha Tem que colocar o valor que não tem Doa, por favor Tá Trinta e cinco Para ela ganhar vinte e nove Deixa eu ver aqui Foi Foi? Foi Ó, o DFF voltou ali Deixa eu ver se ela vai responder De nada Ó, o DFF tá aqui Ele colocou o bagulho do Doors, né? Tá uma cinquentão Como é delicioso Parece uma mensagem Muito louca ali Como equipe essa skin Eu tenho a conquista O quê? O quê? Ele tá meio tremendo Ah, ele tá falando Da skin do Doors A barraca do Doors Na verdade Nessa parte aqui, né? Deixa eu continuar Essa aqui eu já dedei Donation, né? Foi Ah, saving Donation, donation Não Deixa eu vir pra cá Aqui Ame animais Todas as capivaras Esse aqui é É esse aqui Nossa Tem um Ó, vinte ele ganha vinte e dois Trinta e oito Sessenta ele ganha trinta e oito Vou dar esse de sessenta aqui Ó, masinha, mano A barriquinha dele Legal, mano Gostei dessa aqui Customizada Amo animais Todos Até as capivaras Legal essa frase Deixa eu ver Donation Me help Não Deixa eu ver Esse aqui Olá Eu estou precisando Apenas de Para conseguir montar Minha skin Então se você puder me ajudar Eu ia agradecer De coração Pão de queijo Cadê o pão de queijo? Ah, o pão de queijo aqui Pão de queijo Apareceu do meu lado Pão de queijo Ó, pão de queijo É esse aqui, galera Pão de queijo Quatro, três, vinte e cinco Ó E aí, pão de queijo? Ele está em choque, ó Ele está sem rosto E aí, pão de queijo? Reage a pão de queijo? De nada, pão de queijo Me dou robux, por favor Eu sou pobre Preciso dos robux Para mim Minhas E minhas primas Que também são pobres Ele está com a bexiga Nin? Quem que é Nin? Quem que é Nin? Cadê a Nin? Aqui a Nin aqui Tá Nossa, ela colocou Tudo uma Oxe, ela colocou Só um Deixa eu ver Um Pauta prima Pra prima Pra prima da prima Pra outra prima Da Nin Cadê? Vamos mandar pra outra prima da Nin E pra última prima da Nin Que é a Peppa Pig Ou a mãe Ou a mãe A cara de pessoas A Nin Pronto A Nin só colocou Um, pô Deve aumentar esse valor Em Nin Em Nin E a Nin Tá aqui? Deixa eu ver no chat A Nin colocou Em um em um Aqui Deixa eu ver Esse aqui Eu não entendi muito bem Abacate? Esse é abacate? Anda pela praça Dez vezes Dez robux Anda pela praça Dez vezes Então toma cinquenta Toma cinquenta Vai Vai abacate Vai ficar andando até amanhã Coisa de One Piece E outros itens Meta O cara tem uma meta de cem Falta quarenta Ah, o ruim Que ele colocou A última Trinta e cinco A outra é mil Aí você me complica Meu Paxerim Trinta e cinco Vai dar Não vai dar? Vai, cento e pouco Completou a meta Na verdade Cento e um Quem que é? Ah, é esse grandão Aqui É esse grandão Aqui Que não tá falando nada Ele tá incrédulo Ele tá olhando só pra minha cara E aí, cara? De nada, meu Paxerim Bem-vindo na minha barraca A cada doação Eu vou dar três voltas No mapa A cada doação? Então Nossa Se ele doar quinze Ele ganha dezenove Vamos lá Esse aqui O que é? Oxolote É esse aqui Esse homem de gelo Vai, meu Paxerim Começa a andar Ele tá Vai ficar Ele fica bem Na hora Vai ficar Na hora Que é pra dar as voltas E aí, bichinho É um Pokémon Isso aqui, mano Quem vai mexer, não? Cadê ele? Ele tá respondendo o chat? Não Nada Daqui a pouco eu volto ali Hoje é meu aniversário Opa, é seu aniversário? Então vamos comemorar Deixa eu ver Kuzeka Eu vou dar 60 Eu já dei 100, mano Ué, peraí Ó, 100 ele ganha 50 Com 60 ele ganha 38 Ah, eu já tenho esse aqui Eu tenho esse aqui do lado Deixa eu mandar 100 pra ele, então Aniversário do cara, né? Não conheço o cara, mas Vai que Toma 100 aí Meu baixeiro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ih, se do nada eu doei Ele sumiu Ih, ele levou meu dinheiro Mentira É, aniversário Vamos próximo, galera Aí, galera Voltei Esse aqui eu acho que deve ser A última etapa, mano 100, 741 que eu já gastei Nesse vídeo eu vou tentar gastar mil Cadê? Vamos começar ali de trás, ó Vamos pra aquela parte ali Sai banco Deixa eu vir pra cá Nada Robux e Roblox Robux Quem que é o cara aqui? Cleitinho? Cleitinho? É tu, Cleitinho? Mas você não tem que colocar a placa Ah, Cleitinho Como que eu vou doar Se não tem que aparecer a placa? Placa Acho que é um botão, né? Tem que colocar o botão verde, Cleitinho Senão não dá pra saber Como que o contém não aparece pra doar Não me pergunte como que é Eu sei que precisa do botão Depois eu volto aqui no Cleitinho Se ele conseguir Deixa eu continuar aqui Deixa eu ver Não tenho nada É, e nem placa pra dar nada lá também Nem uma pacheira Como que vai fazer? Se puder me ajudar Agradeço muito Nunca tive Robux Tá Será que nunca teve? Toma um 100zão então Só pra dar a casa baratinada Força Ótago 100zão Tá difícil pra eu conseguir aqui Bago É isso aqui Bagodin Bagodin E aí, bagodin De nada Você pode me doar um pouco de Robux Não tá sem placa Não dá pra saber Ajuda aí, por favor Vou estar a ficar Obrigado Quem ajudou Você tá a ficar Então É, ficar tem 40 Deixa eu ver quanto tem o máximo Vou mandar Vou mandar 100 Porque aquele ali foi a primeira vez Esse aqui é 14zão Só pra dar a casa baratinada Ele vai estar a ficar Não tá? Vai ficar Deixa eu continuar Faça a sua doação Aqui embaixo Tá, mas cadê a pessoa? Um da 15zão também Porque não tem a pessoa aqui na barraca Esse aqui é o Quem que é mesmo? Tô passando fome TDT TDT Não sei o que que é De novo? Me dá mais 100 Ah, isso Já quer te dar mesmo pra cheiro Pet shop Aí fica Fast food Não Me já ter cabelos E Hum E cara E caras bonitas Tá É Nayane É a de trás Que tá aqui atrás? E aí Nayane E aí Vai arrumar esse cabelo Ih, Nayane tá a ficar Nayane É, tá aqui marcando Sim, eu já mandei Deixa eu ver o outro Door shop Nayane tá a ficar mesmo Ah, voltou aqui De nada De nada Deixa eu ver Lemonade store O cara não tá Ih, o cara tá dançando aqui Paisagens bonitas McDonald's Por favor Preciso de 200 robux Me ajuda com uma pequena doação Esse aqui não é o mesmo que eu dei aquela hora? Nossa, ele colocou um monte aqui, mano Vou mandar 25 pra ele Pra arredondar o meu aqui Não sei se esse aqui é o mesmo Ó, o Todd Chegou aqui, ó Vamos ver se ele vai reagir O que você quer aqui, Todd? Sai daqui Sai fora Deixa eu ver Esse aqui nada Esse aqui nada 150 E nada Ah, dá pra ir mais um ainda, galera Dá pra ir mais um Vamos lá Aí, galera Agora vai Tá votando 100 Acho que é 109 robux Pra gastar aqui Pra chegar milzão Vamos lá Deixa eu ver aqui Olá Ó, o cara manda um olá E pede 100, mano Ele tá de brincadeira com a minha fuça É meu parceirinho Deixa eu vir pra cá Ah, inglês Inglês Pá Não Deixa eu ver aqui Se não se quer Esse país aqui É o Plablo Armadaizão Pro Plablo Não é português Isso aqui Mas dá pra entender, né Só pra dar uma queda de baratilada Pro Plablo E aí, Plablo Tá aqui? Tá vivo? Tá vivo não Vai ficar Até porque ele vai ver O Pablo tá cheio de dinheiro, mano Help me, bro Gold 400 Esse aqui tá muito O Cadê o Risada ali Esse aqui não Qualquer ajuda Ah, entrei no server espanhol de novo, mano Ou eu entrei muito português Ou muito pobre Eu vou dar Robux Meu caro nobre Manda 10 a 1 Porque ele mandou Meu caro nobre Sem Robux aqui Eu ia zerar minha conta Aí Esse aqui é qual? Esse aqui é o Teuzinho Quem é Teuzinho? Cadê o Teuzinho? Shadow King Sei lá o que Ó, Teuzinho No nada Ele evaporou E apareceu na minha frente, ó E aí, Teuzinho? Teuzinho tá com 27, mano Valeu de nada, mano Para não ajudar Eu tô tentando recuperar tudo Que perdi Deixa eu mandar aqui Esse aqui devia colocar Mais Robux, mano Um lado do outro, tá ligado? Aqui, ó Esse aqui é a Me deve Me deve Me deve? Me deve Tá me devendo Me deve É, o nome da pessoa é Me deve De nada Ahn Develop my game Me ajuda a criar meu jogo Ah, você tá Criando Donate, please Calma, meu Pacheira Tá com uma cara de sono Ali, mano Tó Falta quanto? Ah, falta pouquinho ainda Ah, deixa eu ver Vendo comida Nada fake Nossa, do nada De 25 Ela coloca 12 mil Robux Picadinha de Da esquina Picadinha de frango Com batata Meu Pacheirinho Frango com batata Deixa eu ver Ah, essa aqui vai ser Essa aqui vai ser a última Quer ver? É aquela que passou aqui do lado? É ela mesmo Ela tá vendo do lado ali, ó A outra Do lado direito aqui É em green, galera Vamos ver se ela vai voltar, ó Mandei 10zão pra ela Ela tá do lado ali, ó Tá desconfiada Ou eu pra cá Ou eu pra frente de novo Deixa eu mandar mais 10 Pra ver se ela vem Mais 10 Eita, bichinha Travou o negócio aqui Aí, consegui Cadê ela? E o último dela Eu mando a 3 Ela tem 3? Será que ela tem 3? Ó, tem 3, mano Manda 3 pra finalizar Com um coraçãozinho bonito aqui Aí, coraçãozinho Fechou com 3 Pronto Eita Nossa, fechou com 3 E foi pra 1.500 Não entendi muito bem isso, não Não deixei errado a bexiga É BR Please me Please me Ah E essa aqui foi a última Galera, isso eu queria mostrar pra vocês Cara, eu gostei dessa série aqui Porque, como eu falei pra vocês Tem Robux que fica na minha conta por mês Aqui, eu não uso, tá ligado? E fica legal pra galera A ver as mensagens da galera que quer aqui Então, curtiu, check like Compartiu aqui no vídeo Seu canal E até a próxima Ou talvez eu traga o episódio 2 Esse aqui Porque dá pra ver 2, 3 e 4 E até o fim e até além Valeu galera